Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, começando o videozinho aqui, vamos carregar umas máquinas ali, a rapaziada tá fazendo uma raspagem de asfalto, não é uma coisa que eu carrego sempre, porém eles tão precisando locomover uma acabadora e um rolo, aqui dentro do bairro mesmo, e aí o caminhão deles tá longe, tá com problema, não sei, chamaram eu aqui que é perto, tô pertinho deles, viram o caminhão passando, pediram contato, a rapaziada aqui indicou, então a gente também trabalha um pouquinho por indicação, vou fazer o carregamento ali, vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês ali, um rolinho, um acabador, acho que pesa 7, 8 toneladas cada um, vai dar acho que 16 mil quilos, vou ver se faz caber né, no tamanho, se couber eu carrego as duas de uma vez, se não eu faço duas viagens perto é rápido, mas se couber eu já levo as duas, já passei o preço, já que você vai ficar na curiosidade, já passei o preço pra levar ou as duas, ou uma de cada vez pra não ter choradeira, então se eu levar as duas ele vai me pagar um X, se eu levar uma de cada vez, é o mesmo X, fechou? Olha lá rapaziada, a acabadora e o rolo, vou encostar aqui, vamos ver o que que dá pra fazer E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.